E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês não uma, mas duas Glamboxes A de junho, gente, desse mês, tá? E uma outra extra que eu recebi, que eu fui uma das escolhidas lá para receber essa caixinha pra testar os produtinhos que vieram nela Então, se você já gosta desse tipo de vídeo mostrando o que vem dentro da Glambox já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar de novo por aqui você vir aqui me ver, já deixa o like aqui embaixo também que me ajuda muito na divulgação desse vídeo e aqui no canal também E eu vou deixar aqui na tela o meu perfil do Instagram pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real E lembrando que se você quiser fazer a sua assinatura da Glambox eu tenho o cupom de desconto, tá, meus amores? Eu vou deixar aqui na tela a tabelinha com todos os descontos da assinatura mensal, semestral e anual e aqui embaixo no box de informações também eu vou deixar tudo certinho pra vocês, tá? Eu vou começar pela caixinha que eu falei que é a caixinha extra que é até bem pesada quando o entregador veio aqui me trazer essa caixa eu levei até um susto que eu falei nossa, já veio antes de junho, veio no finalzinho de maio então é essa caixa aqui, ó, da Alphaparf com a Isis Valverde na capa que é a garota propaganda, né, dessa coleção aqui da Alphaparf que é a O Que Eu Sou aqui atrás vem aqui escrito, ó, o By Glambox essa caixa não está disponível para a assinatura, tá, pra receber então foram só algumas edições que eles enviaram pra algumas meninas, tá veio aqui o folhetinho da Alphaparf explicando tudo que veio aqui dentro e esse folder aqui com esta inscrição que quando eu li eu falei nossa, que chique que é ela você foi escolhida, gente só de abrir a caixa já vem um perfume aqui maravilhoso então, o que veio dentro desta caixa super limitada vieram cinco produtos vou começar por esses dois aqui menorzinhos que eu estou muito curiosa pra testar eu já ia testar quando eu lavei o cabelo a última vez mas eu preferi trazer a caixa pra mostrar primeiro aqui pra vocês, tá então veio o shampoo da linha BB Cream Capilar tratamento global para todo tipo de cabelo cabelos vitalizados e radiantes a embalagenzinha é assim tem 70ml e veio também o condicionador da mesma linha então vieram os dois produtinhos da mesma linha gente, esse negócio é muito é muito cheiroso esses produtos da Alphaparf eu já usei tintura deles já usei, acho que shampoo também, se eu não me engano e é tudo muito profissional mesmo, gente é tipo tratamento de salão mesmo só que você pode fazer na sua casa, né esse BB Cream aqui tá escrito 10 benefícios em 1 ele tem cranberry, caviar, tamarindo e é sem sal gente, amei 10 principais benefícios ó, não vou ler não porque é muita coisa mas se você quiser dar uma paradinha no vídeo aí pra poder ler as 10 coisas que ele faz nossa senhora, gente já estou louca pra experimentar então vieram esses dois produtinhos aqui e vieram três produtos da linha Instant SOS que são condicionadores esse daqui é para cabelos danificados olha a embalagem, gente embalagem full size de 170ml então veio essa versão aqui para cabelos danificados a versão para cabelos secos que esse daqui provavelmente eu vou repassar pra minha mãe porque o cabelo dela é cabelo seco então ela já vai experimentar e depois ela vai me contar o que que ela vai achar e veio essa versão aqui para cabelos cacheados esse daqui eu acho que eu posso até usar porque meu cabelo ele é liso, meio ondulado então acho que esse daqui vai dar pra usar então a Alphaparf ela tem tecnologia profissional italiana, gente esses produtos aqui são todos eu não sei se esses dois aqui são, tá mas essa linha aqui Instant SOS é vegana tem 0% de sal, parabeno e petrolato os três são de uso diário nossa, cheiroso, hein esse daqui é para cabelo cacheado deixa eu ver se todos os três têm o mesmo cheirinho não, o cheiro é diferente nossa, esse de cabelo cacheado por enquanto ganhou no perfume esse daqui eu acho que é mais cheiroso, gente esse aqui de cabelos danificados nossa senhora agora sim que eu mostrei os produtinhos aqui pra vocês eu vou testar, tá e depois qualquer coisa eu conto pra vocês lá no Instagram então muito obrigada Glambox por ter me escolhido pra poder testar esses produtinhos da Alphaparf que eu já sou apaixonada por essa marca então já vou testar tudo em breve e depois eu dou meu feedback, tá e a caixinha de junho tudo bem que hoje, gente eu já nem sei mais que dia que esse vídeo vai ao ar mas o dia dos namorados já passou há muito tempo, né então pra quem tem namorado a caixa de junho foi essa caixinha linda aqui na verdade é, né que você ainda pode assinar essa caixinha aqui, tá então essa caixinha aqui é a Delmette olha que linda, gente linda, linda, linda a Glambox arrasa muito nas caixas, gente e aqui atrás veio escrito toda forma de amor que lindo e agora vamos ver o que veio dentro dela assim que eu abri a caixa já veio um folder aqui It's a Match que é uma... um cuponzinho de desconto para as Glam Girls na assinatura do Tinder gente, eu nem sabia que Tinder era assinado hoje em dia porque na época que eu usava não era não mas enfim, veio o cuponzinho aqui atrás não usei, né, gente mas enfim vieram seis produtinhos dentro dessa caixa, tá eu vou começar por este daqui que é da marca Flora Active Profissional ah, gente, eu não falei, né essa primeira caixinha aqui da Alphaparf eu vou colocar os valores aqui embaixo dos produtos pra vocês, tá mas só pra caso vocês queiram comprar os produtos, tá mas como eu falei, essa caixinha aqui não tá disponível pra assinatura, tá então eu vou colocar os preços aqui só pra vocês terem uma base dos produtinhos que vieram, tá e os produtos dessa caixa aqui que você pode assinar do mês de junho eu vou colocar o valor aqui na tela dos produtos e no final do vídeo eu coloco o valor da caixinha por completo vocês vão ver que vale muito a pena fazer a assinatura dela, hein, gente então esse daqui é um produtinho da Flora Active como eu falei, Flora Active Profissional hum, eu não entendi muito bem aqui, gente eu acho que é L, é o Protection é V Protection ah não, é W W Protection proteção da cor, tratamento da fibra, proteção térmica e antifreeze uso profissional ó, é um sprayzinho assim eu não tava entendendo muito essa logo tava aparecendo um E, U, não sei, gente mas aqui atrás tá escrito W Protection então ele serve para proteção térmica e antes das químicas como pó descolorante hum, gente, que legal eu como sempre que eu lavo o cabelo eu seco com um secador porque senão o cabelo fica uma porcaria eu vou usar bastante isso aqui já vou, inclusive, deixar ele ali perto das minhas coisas de shampoo e tudo que eu uso quando eu vou lavar o cabelo e já vou experimentar gostei próximo produto é um produto para a pele da marca Zipora Cosmetics é um sérum facial com vitamina C antioxidante tem nanovitamina C e cafeína ó, é uma embalagenzinha assim, né de sérum comum eu adoro quando vem essas coisas de pele, gente na minha caixinha bom, não tenho dizendo aqui muita coisa só tá aqui o modo de uso mas é isso próximo produto também é um produto de cabelo que eu tô amando usar essas ampolinhas, gente inclusive a primeira que eu tava usando aqui que eu ainda estou usando, na verdade eu quando vi o tamanho da ampolinha assim eu falei nossa, isso aqui eu vou usar de duas vezes no máximo gente, eu já usei acho que umas três ou quatro vezes e ainda não acabou porque ele faz bastante espuma, tá esse liquidozinho aqui que vem dentro da ampolinha esse daqui é da marca Marcontone de Biagem, né não sei se eu falei mas é a Recovery Oils and Blend tratamento concentrado de reconstrução e fortalecimento ele tem óleo de urucum óleo de pracaxi e biox cereais então é também no mesmo estilo da outra tá escrito aqui anti-aquecida você bota um pouquinho assim na mão espalha, ele faz uma espuminha e daí você passa no cabelo ó, então eu recebi mais uma que eu vou colocar aqui pra poder usar porque eu gostei muito, gente da que eu tô usando a que eu tô usando eu não vou lembrar agora mas é uma rosinha que eu já mostrei pra vocês aqui também em Glambox nos últimos três meses eu acho eu tenho recebido ampolinhas assim e eu gostei bastante, gente eu achei que eu não ia dar nada por isso daqui um negocinho desse tamaninho mas é muito cheiroso e hidrata muito o cabelo então tô gostando bastante dela Próximo produto é um hidratante para as mãos da marca Pharmacy Botanicals e esse daqui que eu recebi é o de rosas ação antisséptica rápida absorção testado dermatologicamente com bioativos naturais e água de rosas ó, gente ele é assim tem 50 gramas e aqui atrás tá escrito creme hidratante para as mãos rosas é perfeito para deixar as suas mãos sempre hidratadas macias e protegidas sua fórmula de textura leve não oleosa e de rápida absorção ajuda a manter as mãos com toque sedoso e aveludado sem pegajosidade possui ação antisséptica e elimina 99,9% das bactérias não estraga o esmalte formulado com bioativos naturais água de rosas e manteiga de karité não é testado em animais deixa eu ver o cheirinho se tem cheiro de rosas tem, gente tem um perfuminho assim de rosas mas não é nada assim muito forte, sabe? bem suave mas eu gostei penúltimo produto é mais um da marca 2-1-1-2 que eu tenho gostado bastante também de testar esses produtinhos sempre vem na Glambox esse aqui é o Flower Toner tônico em emulsão natural facial tonifica regula o pH da pele trazendo mais hidratação essa marca também é cruelty free e vegana olha a imagem, gente que enorme essa embalagem aqui tem 250 gramas o que que ele faz? nossa a letra é tão pequititinha o que este produto tem de diferente dos demais? é vegano livre de ingredientes de origem animal e testes em animais é um tônico hidratante natural altamente concentrado em extrato de maçã que apresenta atividade adstringente antisséptica hidratante e remineralizante além destas propriedades atua também como antioxidante através da vitamina C presente possui a aparência de um gel creme que em contato com a pele libera água oferecendo um sensorial super leve ajuda a aperfeiçoar a retirada da maquiagem em purezas equilibrar o pH e proporciona hidratação profunda especialmente em peles oleosas amei principalmente em peles oleosas seborréicas e acneicas contém alta concentração de glicerina vegetal considerada um dos melhores humectantes para a pele estimula aromaterapia através do poder do óleo essencial de um negócio que eu não estou conseguindo entender aqui não gente que na parte emocional é um aliado na melhora da ansiedade e estresse enquanto que na pele é perfeito para tonificar e tratar peles oleosas e acneicas gente sério eu amei isso daqui de verdade amei ter recebido isso mas eu vou testar gente isso daqui de repente eu trago para testar com vocês eu fiz aqueles vídeos testando produtos de skincare e maquiagens que vieram na glam box eu não sei se vocês gostaram tanto assim porque as visualizações estão baixíssimas então vamos compartilhar com as amiguinhas aí para ajudar a amiguinha aqui porque aí eu junto gente esses produtos esse daqui o serum aqui que também veio de produto para pele vou juntando e vou fazer novamente esse vídeo depois para poder usar os produtinhos e testar aqui com vocês porque esse produto aqui sinceramente eu nem testei já ganhou meu coração porque essa marca aqui é maravilhosa e o último produto que veio na caixinha foi da Natura da linha Kayak que é um desodorante hidratante corporal veio na caixinha sim a embalagem dele é uma embalagem de bisnaguinha muito bonita por sinal super laranja tem 25ml deixa eu ver o cheirinho nossa é cheiroso gostei bastante inclusive os produtos da Natura também são maravilhosos bom e como eu sempre faço no final do vídeo que eu sempre separo os produtos que eu mais gostei nesse vídeo gente eu vou separar apenas um porque os outros são assim produtos mais comuns né creme para mão sérum tudo que eu já estou recebendo assim praticamente nas umas caixinhas mas esse tônico aqui tônico não é mas esse tônico aqui gente eu fiquei muito curiosa para testar embalagem super grande também né olha o tamanhão da embalagem então isso aqui também vai durar bastante eu acho então vou testar tá e depois qualquer coisa eu conto para vocês e volto para gravar também o vídeo aqui né para mostrar para vocês como é que ele funciona porque sinceramente esse daqui foi o que mais me chamou atenção na caixinha dessa vez bom meus amores então é isso o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado já deve ter aparecido aqui para vocês o valor total de produtos dessa caixinha né gente e eu vou colocar novamente aqui na tela a tabela dos descontos para você fazer a sua assinatura porque gente vale muito a pena no quesito custo benefício essas caixinhas tá você que gosta de testar produtos de beleza assim diferentes que você de repente você passaria por uma perfumaria você nem pensaria em comprar você vai receber na sua caixinha marcas também que eu não conheço a marca desse protetor térmico aqui eu não conhecia a marca do serum também eu também não conhecia então são marcas assim que provavelmente você nunca iria nem saber da existência deles e eles vão vir na caixinha para você testar todo mês na porta da sua casa então é isso meus amores se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve não esquece de ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo novo por aqui você vir aqui me ver e já deixa também o seu like para me ajudar por favor gente na divulgação desse vídeo e aqui no canal também aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas de repente alguma amiga quer assinar a Glambox precisa de um cupom de desconto para dar aquela moralzinha então já vai ajudar ela e também vai me ajudar e eu vou deixar de novo aqui na tela o meu perfil do Instagram para você ir lá dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real e é isso meus amores um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti